Olá, bom dia. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo do Palácio do Planalto, em Brasília, a cerimônia de anúncio de investimentos para o novo ensino médio. Será apresentada também uma avaliação de impacto do programa de ensino médio em tempo integral. Vamos acompanhar. Atenção, Rociales Soares. Quero dar bom dia a todos, saudar o presidente Michel Temer e agradecer mais uma vez a oportunidade, presidente, de poder estar dando um passo importante para a educação brasileira, especialmente para o ensino médio, que tem sido uma grande bandeira, uma grande transformação que temos buscado fazer no nosso país com a sua liderança. Quero cumprimentar o ministro Eliseu Padilha, chefe da Casa Civil, que tem sido também um grande parceiro em todos esses processos, com toda a sua equipe, ministro Carlos Marum, chefe da Secretaria de Governo, o secretário executivo Henrique Sartori, do Ministério da Educação, em seu nome, agradecer todo o apoio da equipe que trabalhou, da SEB, da professora Cátia Smolli, Companhia Limitada. Quero agradecer a Simone, que está representando o Concede, vice-presidente do Concede, o professor Ricardo Paes de Barros, que é professor de cátedra do Instituto Ayrton Senna e do INSPER. Quero agradecer também o Leandro Costa, que é representante do Banco Mundial neste momento e que tem apoiado muito, especialmente as políticas de avaliação de impacto que temos discutido no Ministério da Educação. Agradecer a presença de todos os parlamentares, representantes das entidades, parceiros, senhoras e senhores, quero realmente externar a nossa felicidade nesse momento de avanço para a educação, especialmente para o ensino médio. Hoje nós vamos fazer um anúncio, aqui importante, senhor presidente, para investimentos para o novo ensino médio e para uma política de avaliação de impacto na educação brasileira, especialmente na educação do ensino médio de tempo integral, com ampliação de vagas, o que é muito importante. Pode passar, por favor? Antes disso, eu queria passar rapidamente aqui, só relembrar tópicos importantes do que é, do que se trata, quais são os principais objetivos da reforma do ensino médio. E algo que a gente precisa trazer cada vez mais para o centro, que é a aprendizagem, há pouco tempo divulgamos os resultados da educação brasileira e os resultados são preocupantes em relação a, especialmente, o ensino médio, que não têm tido melhoria na aprendizagem, os jovens continuam abandonando a escola e esse processo de transformação é muito importante e a gente precisa colocar o jovem no centro, trabalhar o protagonismo da nossa juventude e esse é o primeiro grande objetivo. Logicamente que nós temos que valorizar cada vez mais a criatividade pedagógica do professor, por isso que os itinerários que serão construídos pela escola, com os professores que lá estão, precisa cada vez mais olhar, e nós temos os professores com capacidade de ir além, de transformar, dar opções, construir essas opções dentro da escola e com isso a gente ter o jovem permanecendo dentro da escola. Não dá mais para ter, senhor presidente, 3 milhões e meio de jovens entrando no primeiro ano do ensino médio e apenas 1 milhão e 700 mil concluindo o ensino médio. Nós estamos perdendo milhões de jovens a cada ciclo do ensino médio e isso vai trazer prejuízo para tudo aquilo que a gente tem discutido, se a gente quer uma melhor economia precisamos potencializar a formação desses nossos jovens, o peso será ainda maior para a Previdência Pública se a gente não tiver o investimento e garantir que esses jovens permaneçam na escola e aprendam. E aí o grande objetivo no final das contas é a aprendizagem de qualidade que nós precisamos dar para o Brasil. Também não adianta o jovem concluir o ensino médio com apenas 4% dos jovens aprendendo o que é o desejado, o que é o suficiente em matemática e apenas 1,6% no ensino médio aprender o que é o suficiente em língua portuguesa. Esses números precisam nos chocar e também nos mover para uma solução e a reforma do ensino médio busca trazer essa nova estrutura curricular, uma base nacional comum curricular que está em processo de discussão, já passamos por audiências públicas, estamos em fase final e vai ser a primeira vez que o Brasil então terá referenciais apontando aonde a gente efetivamente quer chegar, itinerários formativos dando opções, trazendo a discussão da oportunidade para esses jovens discutirem projeto de vida, mas aprofundarem naquilo que eles já são bons principalmente, e ampliação da carga horária no ensino médio que passa de 4 para 5 horas ou de 800 para 1.000 horas anuais. Isso são algumas das principais transformações. E hoje o MEC já tem trabalhado com o Guia de Implementação do Novo Ensino Médio, especialmente em conjunto com o Concede, com todas as secretarias de Estado, com o Programa de Fomento ao Ensino Médio em Tempo Integral, que é uma revolução iniciada pelo seu governo, desde a época do Ministro Mendonça Filho, liderando no Ministério da Educação em seu nome, o ProBNCC, que é um programa importante já visando a implantação da base nacional e o Programa de Apoio ao Novo Ensino Médio, que estamos dando um passo importante, que ele já foi criado, dando um guarda-chuva, mas agora com uma ação efetiva transformadora. E estamos discutindo o Centro de Mídias, que poderá ser uma das formas de apoio para o ensino médio. E aí nós temos dois produtos que nós vamos falar hoje. Um é a nova portaria, que fala de avaliação de impacto e a ampliação das vagas para o ensino médio em tempo integral. Pode passar, por favor? A extensão, é importante lembrar que a extensão, o Programa de Ensino Médio em Tempo Integral, ele visa trazer a experiência da carga horária mínima de sete horas para o ensino médio, lembrando que nas matrículas do ensino médio, em 2016, quando a gente assumiu, era a menor de todas no tempo integral, era justamente no ensino médio. A maior autonomia de escolha para os jovens, isso é uma característica fundamental, uma obrigatoriedade, o envolvimento dos jovens e temos tido um grande sucesso, Brasil afora, com o ensino médio em tempo integral. Uma carga horária mínima de língua portuguesa e matemática, porque se a gente quiser melhorar na área de humanas, na área de ciências, em qualquer uma das áreas, nós precisamos cada vez mais ter fortalecida essa base. Os mecanismos de seleção de gestores escolares, que são fundamentais, que eles que se lideram, no final das contas, lá dentro da escola, com a participação da comunidade. E um repasse, que é hoje o principal, mais importante do Ministério da Educação, de R$ 2.000,00 por ano, por aluno, que é um valor muito substancial, presidente, que foi criado pelo senhor, através da Lei 13.415. Pode passar, por favor? Hoje o programa está atendendo 900 escolas, com 430 mil matrículas, tem implantação gradual e total, tem alguns estados que optaram por começar com o primeiro ano, depois o segundo ano, e outros que já colocaram em toda a escola. E é da escolha do Estado. Um investimento já de R$ 900 milhões, 70% das escolas com índice socioeconômico médio ou inferior, que é um foco que nós temos buscado dar para as escolas que mais precisam, para as regiões mais vulneráveis. E uma ampliação de matrículas em tempo integral de 22%, somente no primeiro ano, de 2016 para 2017, presidente, já o censo escolar. Teremos um salto ainda maior já no ano de 2018, quando a gente for divulgar o censo escolar, será ainda maior o crescimento, ou seja, há uma adesão muito grande dos Estados, todos os Estados aderiram, têm participado com a política e os secretários têm solicitado esta nova oportunidade de ingressar com mais escolas. Pode passar? Aí, obrigado. Então, esta nova portaria traz novas vagas, novas escolas para novos alunos, mas ela, pela primeira vez, o MEC tem construído e tem discutido muito para que a gente cada vez mais avance na construção de políticas públicas baseadas em evidências, naquilo que efetivamente dá certo, e sabendo o porquê que dá certo. Isso é fundamental. Então, o programa é uma avaliação de impacto para as escolas de tempo integral no ensino médio pela primeira vez, com adesão, logicamente, de novas unidades, observando que todos os aspectos científicos para essa pesquisa estão sendo observados. E lá no MEC nós criamos uma assessoria estratégica de evidências, que é justamente cada vez mais a gente criar políticas públicas baseadas em evidências com monitoramento e acompanhamento. Não dá para ser como era antigamente, onde nós tínhamos políticas com muito recurso, sem nenhum tipo de acompanhamento, presidente, sem nenhum tipo de monitoramento, sem saber se aquilo servia ou daria, ou deu, se deu algum tipo de resultado. Então, nós temos institucionalizado muito o diálogo com todos os especialistas da área. Todo mundo fala sobre investimento na educação. Professor Ricardo Paes de Barros Samp fala, a gente tem aumentado muito mais do que outros países do mundo o investimento na educação, mas os nossos resultados não aparecem. Trabalhar com essas evidências agora são fundamentais. E se criou uma rede de evidências que vai para além do Ministério da Educação, com parceiros de todas as áreas, de várias, do terceiro setor, de universidades, que vão auxiliar a construir esse processo cada vez mais sólido para a educação brasileira. Pode passar, por favor? O programa, então, avaliação, ele vai ter, para esta avaliação, 200 milhões de reais de investimento, com 100 mil matrículas de ensino médio em tempo integral, sendo atendidas nesta portaria, com 312 escolas impactadas em todo o Brasil, aumentando ainda mais o acesso a escolas de tempo integral no Brasil e agora com a geração de evidências. Pode passar, por favor? Quais são as escolas que a gente está buscando? A gente tem feito uma priorização que é muito importante, especialmente quando se discute o ensino médio, como que a gente chega com tudo isso que a gente sonha para aquelas escolas que mais precisam, especialmente as escolas de índice socioeconômico mais baixo ou muito baixo. E essa é a prioridade da nossa política. As escolas de ensino médio, que não são de tempo integral, são o grande objetivo. Logicamente que o programa visa aumentar a rede de tempo integral no ensino médio. Então, aquelas que não são de tempo integral são o grande objetivo. As escolas que, mesmo que não tenham a infraestrutura ideal, porque muitas vezes têm o índice socioeconômico baixo, não conseguiram ter o suporte ao longo do tempo, devem também ser prioridade e objetivo. Porque o recurso financeiro, aqueles R$ 2 mil por aluno, também serve para fazer a adequação da infraestrutura para aquilo que deve ser a escola desejada por todos nós. As escolas que têm, pelo menos, 100 alunos, essa é uma mudança importante, para também incluir escolas menores, esse tem sido um pedido também dos estados, para que a gente também olhe, observe a implementação e a possibilidade de fazermos a escola de tempo integral também em cidades menores e especialmente em escolas pequenas. Pode passar, por favor? Aqui é só um exemplo de utilização dos recursos. Então, podem ser utilizados para infraestrutura. Se a escola não tiver quadra, pode-se construir a quadra. Se a escola não tiver materiais pedagógicos, laboratórios, equipamentos, especialmente com foco na aprendizagem, podem ser utilizados, inclusive, para pagamento de salários e gratificações, que é uma possibilidade, especialmente porque um dos grandes objetivos na política de tempo integral é também tornar o professor integral naquela escola, que isso tem demonstrado, e a avaliação de impacto vai mostrar com mais claridade, certamente, que isso é um objetivo que a gente deve perseguir para o nosso país, porque tem aumentado a qualidade. Pode passar. Aqui são algumas breves vantagens em relação a ter uma avaliação de impacto sendo feita no momento da construção da política. Então, nós estamos pensando a política e já pensando em todo o processo de avaliação e isso deve pautar a construção das políticas educacionais no Brasil. Isso é muito importante, para que o Brasil tome decisões mais acertadas ao longo do tempo, a partir de evidências claras, acertando, assim, mais no uso do dinheiro público, que cada vez mais devemos acertar. Então, temos diretrizes claras nesse sentido. O objetivo é muito para guiar este futuro, especialmente para os próximos governos, cada vez mais acertarem. E o Brasil, quem sabe, tomar decisão de universalizar o tempo integral no futuro, se a política se demonstrar eficaz pela avaliação do impacto. Ampliar o próprio benefício. Isso é um dos grandes vantagens aqui, é que nós estamos buscando fazer avaliação, mas aumentando o benefício com 100 mil novas matrículas, 312 escolas. E mensurar o retorno social do que é o investimento realizado efetivamente no Brasil. Então, a gente vai conseguir determinar o que o investimento na escola de tempo integral é responsável efetivamente por melhorar aquilo que todos desejamos, a aprendizagem. Essas escolas, com este acompanhamento, vão nos dizer o quanto ser de tempo integral impacta na aprendizagem efetiva dos nossos alunos. E qualificar o gasto público. Nós temos que, cada vez mais, estamos fazendo investimento importante, nós temos que, cada vez mais, olhar para a relação, a correlação entre o custo e o benefício. Se isso for transformador a ponto de melhorarmos muito, especialmente os jovens que estão em situação, em regiões de vulnerabilidade, esta é uma decisão importante que o Brasil poderá tomar baseada nisso. Então, com a avaliação de impacto, será possível mensurar os resultados que sairão deste programa ou de outros fatores que possam ser percebidos. Pode passar? Aqui nós temos um breve calendário de datas importantes. Começamos com a publicação da portaria hoje. A adesão e envio de escolas deve ser feita até o dia 19, agora de outubro, com a seleção das escolas que participarão da avaliação até o dia 26 de outubro. E, no dia 16 de novembro, é o prazo do envio do plano da utilização dos recursos. Este, senhor presidente, é o primeiro programa que nós estamos tratando. Pode passar? O segundo programa é o PDDE Novo Ensino Médio, que é um objetivo diferente, mas muito importante para a educação, especialmente diferente no que tange à carga horária. Mas o foco é na aprendizagem, o foco é também, assim como o ensino médio, no protagonismo, na permanência, numa nova escola para o ensino médio. Pode passar? Então, hoje, nós já temos um programa, que os estados já têm conhecimento, que busca dar assistência técnica com ferramentas digitais para secretarias estaduais de educação. Neste grande movimento que nós temos nesses anos de implementação da reforma do ensino médio, temos que apoiar as secretarias, inclusive com materiais de orientação técnica, pedagógica e de gestão, olhando as boas práticas que já estão surgindo pelos estados e pelas escolas. E, lógico, trazer apoio financeiro, que sempre foi um ponto importante para a implementação. E hoje, aqui, fazemos um passo importante, presidente, em relação a isso. Quais são as ações que a gente espera do programa como um todo e dessa parte específica que traz o apoio financeiro? São os planos de implementação sendo elaborados, as propostas curriculares reelaboradas e implementadas, ou seja, acontecer o itinerário formativo dentro da escola, acontecer o protagonismo, a discussão de projeto de vida. A escola terá que ter a carga mínima de mil horas por ano. Então, aquelas escolas que quiserem aderir, elas vão ter que sair de quatro para cinco horas por dia ou mil horas por ano, porque tem outras formas de se executar isso. E terão que disseminar, e ajudarão a disseminar, as boas práticas curriculares para a continuidade da implementação do ensino médio. Pode passar? Esse programa, então, terá um investimento, no primeiro ano, de 400 milhões de reais. Vai atender em torno de 1,6 milhões de estudantes do ensino médio, de um total de 7,9 milhões, com potencial de escolas, de 5 mil escolas implementadas já no primeiro ano, fora as escolas de tempo integral. Então, aqui é um programa de grande impacto para o Brasil. Só para se entender, nessa distribuição, numa média, se a escola tiver em torno de mil alunos, ela vai passar a ter um recurso de 200 mil reais por ano. Este é o maior valor feito para as escolas em programas de apoio para o ensino médio em todos os tempos, com dinheiro direto para a escola. Para se ter uma ideia, em relação ao ensino médio inovador no passado, esse valor é quase três vezes mais, porque também estamos falando de uma complexidade de implementação para a escola, e é muito importante que esse suporte chegue lá na escola, porque, no final, junto com o Estado, que também vai receber apoio financeiro para a implementação, é muito importante que a escola esteja cada vez mais preparada. Pode passar, por favor? E aí, os grandes objetivos deste programa são estes, garantir a flexibilização curricular, a efetividade da flexibilização curricular com os itinerários formativos implementados, a garantia das mil horas por ano, e propiciar o desenvolvimento do projeto de vida, do protagonismo juvenil, que, aliás, temos tido grandes experiências nas escolas de tempo integral, com clubes, com uma série de atividades organizadas com e pelos alunos, e essa experiência precisa vir para a escola, que não é de tempo integral também, para que a gente possa chegar cada vez mais na base. Esse tem sido um movimento importante que muitos estados têm feito. O programa tem foco na aprendizagem, e esse tem sido o grande mantra dentro do Ministério da Educação. Nós temos que focar na aprendizagem. O Brasil avançou em acesso, mas tem perdido os jovens que são reprovados, que abandonam, e eles abandonam muitas vezes porque a aprendizagem tem sido baixa, não conseguem acompanhar. Eles reprovam e acabam abandonando porque a aprendizagem tem sido baixa. E o Brasil precisa transformar a educação através da aprendizagem de qualidade, que é este o grande desafio que nós temos para a educação do Brasil para os próximos 20 anos. Pode passar? Todas as escolas, então, do ensino médio vão ter esse suporte com recursos do Ministério da Educação com a mesma finalidade. Para a escolha das escolas, vai ser utilizado sempre uma priorização com índice socioeconômico, garantindo a participação de todos os estados com uma proporcionalidade também. E vão receber um adicional desse recurso as escolas, especialmente para ter um atendimento melhor, de 10%, as escolas com índice socioeconômico muito baixo e baixo, as escolas quilombola, porque também queremos e vamos ter experiências de escolas quilombola, de escolas indígenas, escolas do campo, também na implementação do ensino médio, com carga horária anual menor de mil horas. Ou seja, se a escola tiver menos de mil horas por ano, ela terá prioridade no atendimento, porque ela terá que passar a ter as mil horas para a participação do programa. Pode passar, por favor? O recurso é repassado para as escolas dos estados que já aderiram. Serão distribuídas em três parcelas. Isso é muito importante. Nós, hoje, passamos, fazemos o pagamento de parcelas em todos os nossos programas, mediante monitoramento, acompanhamento. A escola tem que inserir informações no sistema, tem que acompanhar e cumprir as metas pactuadas com o próprio Estado e com o Ministério da Educação. Não dá mais, de novo, para passar recursos sem ter o acompanhamento, monitoramento efetivo nas políticas de educação do nosso país. A primeira parcela, presidente, será paga ainda este ano, de 20%, para que a escola comece o planejamento ainda este ano. Isso é muito importante. Criando o ciclo ideal no programa Dinheiro Direto na Escola, como deve ser. Então, ainda este ano, pagaremos a primeira parcela e a escola já começa toda a produção e organização, o que é fundamental. A secretária Simone sabe o quão importante é que este planejamento comece sempre no ano anterior, porque é assim que se organizam as redes e as próprias escolas. Pode passar? Isso aqui é o que nós temos à esquerda, o que é permitido. Então, o uso do recurso pode usar para a implementação do projeto pedagógico, que é discutido pela escola com as orientações da Secretaria Estadual, especialmente o desenvolvimento de atividades que estejam focadas na aprendizagem dos alunos, e isso de acordo com o planejamento pedagógico da própria escola. Com a avaliação da aprendizagem, ou seja, especialmente a processual lá dentro da escola, o recurso também pode ser utilizado, e a aquisição de materiais permanentes, de consumo, reparos na própria infraestrutura, e com as ações focais que estão ali, desenvolvimento e implementação do projeto, se eu crio ou tenho que efetivamente desenvolver durante o ano com esse recurso, a realização de formações alinhadas com a proposta curricular e orientadas pelo Estado, sempre ouvido o Estado, adequações na infraestrutura e aquisição de equipamentos, materiais pedagógicos, kits, enfim, coisas para o laboratório para flexibilização. Pode passar? As datas mais importantes deste programa são hoje a publicação da portaria, o início da adesão, porque os Estados ouvirão as escolas, se organizarão neste processo, o início da adesão no dia 5 de novembro, e o prazo final da adesão para as escolas e pelos, e os Estados, que também farão adesão, é de 25 de novembro. Eu concluo, senhor presidente, agradecendo mais uma vez a oportunidade, e dizendo que, hoje, os desafios que nós temos no nosso país, muitos deles devem ser atacados desde o início da educação. Nós não podemos continuar perdendo jovens. O bônus demográfico brasileiro, ele acaba, começa a acabar agora em 2022, e a gente já sente isso nas matrículas, lá nos anos iniciais, presidente. Isso quer dizer que os desafios do nosso país serão ainda maiores para a reforma da Previdência, serão ainda maiores para a necessidade da nossa economia, que passará a ter menos jovens em um curto espaço de tempo. E, se a gente continuar formando mal os nossos jovens, nós estamos jogando fora o futuro deles. É preciso transformar a educação, e é preciso ter um olhar, sim, muito especial para o ensino médio, que há décadas se discute e não consegue avançar. Com o seu governo, nós demos passos importantes, e hoje é mais um deles. Parabéns, senhor presidente, e a toda a equipe do Ministério da Educação e dos parceiros que nos apoiam nesses dois projetos. Nosso muito obrigado e um bom dia a todos. A seguir, ouviremos as palavras do economista-chefe do Instituto Ayrton Senna, Ricardo Paes de Barros. Bom dia, presidente Michel Temer, bom dia, ministro Padilha, ministro Rossieli, bom dia a todas as autoridades, bom dia a todos. Queria agradecer o convite de poder participar de mais esse lançamento importante, mais esse trabalho importante do Ministério esse ano. Bom, eu queria, talvez, centrar minha atenção em quatro questões bem básicas. A primeira, lembrar que nós estamos nos esforçando muito em educação. A Unesco tinha que dar um prêmio para o Brasil, e provavelmente vai dar, porque nós somos... Talvez não exista outro país no mundo que os gastos com educação estejam crescendo tão rapidamente quanto eles estão crescendo no Brasil. Ou seja, nós estamos nos esforçando muito em educação. E esse esforço, ele é um esforço deliberado e consciente do governo brasileiro. Não é o resultado de alguma coisa, de uma indexação ou de uma regulamentação específica que força a gente a aumentar o nosso gasto com educação. Nós estamos conscientemente e deliberadamente promovendo esse aumento do gasto em educação, porque a gente entende que a educação é um direito humano fundamental, a base para você vivenciar todos os outros direitos humanos, e, acima de tudo, o que vai garantir que os brasileiros e cada brasileiro possa sonhar e realizar os seus sonhos. Então, nós estamos fazendo um esforço enorme. Essa é a primeira coisa que eu acho que a gente tem que reconhecer. Na área da educação, não podemos reclamar. Não existe ajuste fiscal na área da educação. É bom que o ajuste fiscal exista e seja pesado, mas com a mão bem pesada, mas na área da educação, ele tem sido extremamente delicado e consciente da importância da educação no Brasil. O segundo ponto é que a gente tem que reconhecer que esforço fiscal está muito longe de ser tudo. Gastar mais não resolve o problema. Gastar mais pode ser muito importante, mas não é nada mais do que o primeiro passo. A gente tem que gastar mais, mas mais importante do que é gastar mais, a gente tem que gastar bem. E se nós quisermos gastar, gastarmos bem, nós temos que gastar mais com as ações certas, com o desenho certo e chegar naquelas pessoas que mais precisam dessas ações. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é que avaliar é preciso. Eu acho que a gente sabe que, se nós queremos gastar melhor, nós precisamos avaliar tudo o que fazemos o tempo todo. Tem um célebre estatístico aplicado americano que tem uma frase que diz tudo. Ele diz o seguinte, em Deus nós acreditamos, para o todo o resto, Rocieli, traga evidência. Então, se tudo o que estamos fazendo funciona, nós queremos saber, nós precisamos da evidência para isso. Então, a avaliação é fundamental. E aí, a quarta coisa que eu acho que é importante ressaltar é o significado dessa portaria. Eu acho que, com essa portaria, o MEC, dentro da sua tradição histórica, está chamando a atenção para o Brasil de três coisas. Em primeiro lugar, estamos comprometidos com uma política pública com base em evidência. Dois, acreditamos que, só avaliando as nossas ações, seremos capazes de alcançar o resultado que queremos, que é garantir as oportunidades de aprendizado e as oportunidades para o pleno desenvolvimento para o pleno desenvolvimento de cada brasileiro. E, em terceiro lugar, o MEC, na mais clara tradição do MEC, do INEP, faz isso em grande estilo. porque não só nós estamos aqui lançando uma avaliação no momento em que lançamos um programa. É raro no Brasil a gente ter uma situação em que a gente lança o programa e a avaliação do programa ao mesmo tempo. nós tivemos isso no Criança Feliz, estão tendo agora também, nesse programa de educação média em tempo integral. Mas, como aconteceu no Criança Feliz, e aqui está acontecendo também, essa avaliação é uma avaliação no espírito do INEP, com metodologia que atende todos os padrões mais exigentes, mais criteriosos do planeta em termos de qualidade. Então, nós estamos não só promovendo uma política pública que claramente tem um desenho que nos faz, a priori, acreditarmos que terá grande sucesso, mas nós, ao mesmo tempo, lançamos uma avaliação que qualquer país do mundo vai reconhecer como uma avaliação com um nível de qualidade e com um rigor científico extremamente elevado. Com isso, eu encerro simplesmente dizendo que esperamos nos reunir daqui a um ano, dois anos, três anos, quatro anos, e analisar os resultados, vamos implementar essa portaria, e analisar os resultados dessa portaria. E eu acho que o que é muito importante é que a gente receba os resultados empíricos que vão daí resultar de uma maneira desapegada, de braços abertos, de tal maneira que a gente possa efetivamente usar todo esse esforço para melhorar o desenho das políticas públicas e dessa política em particular. Muito obrigado. Neste momento, convidamos o ministro de Estado da Educação, Rocieli Soares, a assinar a portaria que define as diretrizes do apoio financeiro por meio do programa Dinheiro Direto na Escola. As unidades escolares pertencentes às secretarias participantes do Programa de Apoio ao Novo Ensino Médio e as unidades participantes da avaliação de impacto do Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio e em Tempo Integral. E a portaria que estabelece diretrizes, parâmetros e critérios de avaliação de impacto do Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral. Com a palavra, o Presidente da República, Michel Temer. Quero cumprimentar naturalmente os senhores e senhoras, cumprimentar os nossos ministros e claro que minha primeira palavra é de elogio ao Rocieli, ministro da Educação e a toda a sua equipe. O fato de estarmos hoje, na véspera do trigésimo ano da Constituição Federal Brasileira, estarmos assinando portarias da natureza que foram descritas aqui pelo ministro e enaltecidas pelo Ricardo Paes de Barros, está a revelar que nós estamos cumprindo por inteiro os desígnios do Constituinte de 88. Eu até tenho um discurso inscrito, como sempre, mas eu prefiro, neste momento, mobilizado pelas palavras do ministro da Educação e do Ricardo, fazer brevíssimas considerações sobre aquilo que hoje está acontecendo no país. e, especialmente, para revelar, reitero, aquilo que nós estabelecemos no texto constitucional ao criarmos um novo Estado brasileiro. Vejam que é interessante, pela exposição que eu ouvi, como nós acabamos casando, na verdade, teses muito caras ao governo e caríssimas à Constituição Federal. Até porque, eu costumo dizer, no momento em que cada um pensa de uma maneira e ao pensar de uma maneira, esteja onde estiver, seja nos poderes do Estado ou seja na iniciativa privada, poderá achar que poderá o seu pensamento ser o condutor da própria sociedade. Isto não é correto. O correto é dizer, reiterar, enaltecer, ressaltar, repetir, afirmar e reafirmar que não há caminho fora da Constituição Federal. Porque a Constituição Federal é quem organiza a sociedade. E, ao organizar a sociedade, diz quais são as responsabilidades de cada qual dos setores, sejam aqueles setores públicos, sejam aqueles setores da iniciativa privada. E, no tocante à educação, a Constituição não usou um meio termo. Educação é direito de todos e dever do Estado. Esta é a regra fundante daquilo que deve gerir, reger, a atividade de todos aqueles que se dedicam a este setor do poder público. Interessante que, ao dizer é direito de todos e dever do Estado, também não exime aqueles da sociedade que venham a colaborar com essa tarefa. Não é sem razão que o Ricardo Paes de Barros, que é de uma organização privada, está se manifestando neste momento, para não só ressaltar o que está sendo feito, mas também para revelar a presença, digamos, no setor privado, no setor educacional. Quando ele falou do Criança Feliz, por exemplo, eu tenho acompanhado e sei que isso tem tido uma colaboração extraordinária da sociedade. Ou seja, a sociedade e o Estado estão conectados, estão conjugados, estão juntados, estão amalgamados para cuidar da educação no nosso país. Isso nós devemos comemorar, Rosselli. Eu quero, mais uma vez, cumprimentá-lo, porque, seja antes do momento do Mendonça Filho, como agora, com o Rosselli e toda a sua equipe, naturalmente, nós estamos dando mostras do que é, na verdade, a conjugação da responsabilidade fiscal com a responsabilidade social. fiscal. Quando eu falo da responsabilidade fiscal, eu estou dizendo de gestos e atos que nós tomamos no governo para, naturalmente, controlar as contas públicas. Hoje, ainda, eu gravava um pequeno vídeo dizendo, olha, você, na sua casa, não pode gastar mais do que aquilo que você ganha. Se você fizer isso, ao longo do tempo, três, quatro, cinco meses, você terá um grande problema na sua casa, na sua família. Ora bem, o Estado não se pode gastar mais do que aquilo que também se ganha, ou seja, do que aquilo que se arrecada. Se você começa a gastar mais do que aquilo que você arrecada, você acaba tendo um problema seríssimo na sua casa maior, que é o país. Não foi sem razão que, no passado recente, nós editamos uma emenda constitucional reveladora da necessidade de equacionar os gastos públicos de molde a que, num prazo determinado, até a previsão constitucional é que, num prazo de dez anos, nós possamos equilibrar as contas públicas, ou seja, gastar aquilo que se arrecada, empatar, por exemplo, para, não que se arrecada, para eliminar o chamado déficit público, que cria problemas os mais variados. Por outro lado, sem embargo disso, nós não nos descuramos das atividades essenciais do Estado, dentre elas, a educação. E aí entra o tópico da responsabilidade social. Vocês vejam que, no caso do ensino em tempo integral, na verdade, há duas vertentes a serem examinadas. De um lado, a vertente educacional, porque a pessoa fica mais, o aluno fica mais na escola, evidentemente, vai aprender mais. Não é verdade? E para isso que nós estamos investindo aí milhões e milhões de reais. Mas tem uma vertente também social, porque num país pobre como o nosso, os senhores e as senhoras sabem que muitos dos alunos são carentes, vulneráveis, de famílias vulneráveis. Eles se alimentam na escola. Esta é a grande vantagem do ensino em tempo integral. Não é sem razão que nos países europeus, na grande maioria dos países mais desenvolvidos, o ensino em tempo integral por estas duas razões que eu estou apontando. E eu digo isso porque nós estamos, na verdade, cumprindo o primado constitucional, o preceito constitucional, que assim determina. Aliás, é interessante notar, e me permitam essas palavras, porque o que tinha de importante para dizer sobre educação, o Rosselli já disse, o Ricardo complementou, mas é importante dizer, nesta véspera da Constituição, do aniversário da Constituição Brasileira, que vejam que nós passamos 30 anos com uma estabilidade institucional, uma estabilidade na busca de uma estabilidade econômica, na busca de uma estabilidade social, que está se consolidando. Aliás, é o mais largo período, se os senhores e as senhoras que se dedicam à educação, examinarem os textos constitucionais brasileiros, portanto, em cada instante em que foi preciso criar um novo Estado, porque juridicamente o Estado é criado quando se edita uma Constituição. Claro que historicamente, geograficamente, sociologicamente, o Estado vem de lá de trás, é o mesmo. Mas juridicamente o Estado nasce a cada momento que nasce uma nova Constituição. Aliás, Constituição vem do verbo constituir. Então, quando se constitui um novo Estado, é que se edita uma lei magna que se convencionou de denominar Constituição. Pois, muito bem, se os senhores pegarem os vários períodos constitucionais desde 1891, esta está caminhando para ser a mais longeva constitucional do nosso sistema. Uma coisa curiosa, viu, Padilha, parece uma coisa singela, Ronaldo, dizer isso, mas é importantíssimo, porque um país, ele ganha estabilidade institucional definitiva quando ele tem instituições solidificadas, consolidadas. Se nós formos comparar, numa comparação trivial, com a Constituição americana, era de 1787, e é a mesma Constituição até agora. Tem pouquíssimas emendas constitucionais, algumas, mais de 20 emendas. E eu volto a dizer, no nosso histórico constitucional, nós temos períodos curtos de Estados, ou seja, o nosso Estado precisa ser reformulado a cada período, porque nós temos uma vocação extraordinária para, a cada 25, 30 anos, achar lá, tem uma crise institucional, tem uma crise econômica, tem uma crise política, é preciso criar um novo Estado. Foi assim de 91 a 30, foi assim de 30 a 34, foi assim de 34 a 37, estou falando de ciclos constitucionais, de 37 a 45, 46, de 46 a 64, 64 a 88. Então, nós temos uma vocação, quase uma necessidade, quase uma compulsão para cada 30 anos, ao invés de nos unirmos e dizermos, vamos levar o país para frente. Não, nós temos uma crise institucional, precisamos modificar o país. Que interessante, quando nós vemos temas, como este sendo versados pelo Rossieri, pelo Ricardo, e outros tantos temas, porque é interessante dizer o seguinte, a nossa Constituição, embora muito detalhada, muito pormenorizada, diferentemente das chamadas Constituições principiológicas, ela soube amalgamar os princípios do liberalismo com os princípios do socialismo. Então, os princípios do liberalismo, só para dar um exemplo, por exemplo, proteção à propriedade, proteção à iniciativa privada, incentivo da iniciativa privada, são princípios do Estado liberal. Mas os chamados direitos sociais, os direitos trabalhistas, elencados diretamente no texto constitucional, são direitos sociais. O próprio direito à educação, o direito à saúde, interessante até, eu faço um registro, quando nós lançamos o teto dos gastos públicos, ela era conhecida como a PEC da morte, porque ela iria acabar com a educação e acabar a saúde no país. E desde então, desde os primeiros momentos que nós editamos os orçamentos, nós sempre aumentamos as verbas para a educação e para a saúde. Ainda agora, vejo o Ricardo dizer que é o país que mais investe em educação. Então, nós estamos dando uma resposta em brevíssimo tempo, em menos de dois anos, dois anos e pouco, nós estamos dando uma resposta, digamos, que responde àquelas angústias inaugurais que diziam agora vão acabar com a educação, vão acabar com a saúde e, ao contrário, o que nós estamos fazendo aqui é que vem a chamada responsabilidade social, não é? Ao lado dessa responsabilidade fiscal. Então, eu acho que nós, tendo em vista o texto da Constituição, estou fazendo aqui um brevíssimo relato para dizer que educação é um dos principais temas que preocupam o governo e que sobrepreocuparem tem gerado medidas como esta que agora nós estamos aqui todos aplaudindo, não é? Para dizer, os direitos sociais são fundamentais para o país e por isso não podemos nos descurar deles e quem nos determina isso não é uma vontade autoritária, não é a vontade do presidente da república. Aliás, precisa acabar um pouco no país com essa história de achar que a autoridade, que a autoridade emana de uma centelha divina, quer dizer, foi Deus, foi a divindade quem colocou a mim na presidência da república, o Supremo, os deputados, senadores, governadores, não, nós somos autoridades constituídas, ou seja, nós exercemos o poder, nós não somos o poder, porque o poder é o único poderoso no nosso sistema que é o povo, está dito na Constituição, não é por vontade, nossa, eu digo isso porque é importante para reforçar a ideia, aqui estou diante de educadores, para que os senhores possam se concordarem naturalmente, reproduzirem estas palavras quanto possam, para dizer, olha aqui, vamos romper com esse ciclo perverso que domina a história brasileira, a história estatal, constitucional brasileira, e que a cada 20, 30 anos precisa haver uma crise para mudar o Estado brasileiro, não é isto não, nós vamos amanhã, depois da manhã, daqui a dois dias, exercitar um dos resultados máximos da Constituição de 88 que é o voto, o voto nada mais é do que uma procuração, ou é exatamente, uma procuração que eu dou a alguém para que diga, olha, administre aqui, porque eu não posso fazê-lo diretamente, ainda não estou numa democracia grega, então, eu preciso de representantes, então, estou dando um voto, estou passando uma procuração para você, aquela coisa de botar o dedo na digital lá para votar, estou dando uma procuração para você cuidar do Estado, portanto, é preciso que quem vai fazer isso, e aqui faço um corte, se eu preciso de um advogado, eu vou procurar um advogado para dar uma procuração em que eu tenha um mínimo de confiança. De igual maneira, se eu procurar um dentista, um médico, eu tento pegar alguém em quem eu confio, pois, meu caro, minhas caras, no caso do Estado brasileiro, quando eu vou dar uma procuração para alguém gerir esta grande instituição, que é o Estado brasileiro, primeiro, eu devo fazê-lo, porque se eu não o fizer, alguém fará por mim, primeiro. Segundo ponto, eu não devo me, digamos, cacetear, me aborrecer, porque um outro pensa diferente de mim, pelo contrário, o pensar diferente é que é revelador da democracia, porque no domingo nós vamos eleger a situação e vamos eleger a oposição, que é a oposição que não ganhar, em todos os níveis, em todas as esferas, ou seja, aqui na esfera federal, também foi fruto do voto, portanto, a eleição elege aqueles que governam e aqueles que ficam na oposição, isso é a democracia. Nós temos que ver isso com uma naturalidade extraordinária, porque eu não vejo essa naturalidade nas várias pregações, nas várias manifestações, não é? Então, acho que é meu dever, mais como cidadão brasileiro, talvez, do que como presidente da República, aproveitar esse momento, na véspera do aniversário da Constituição brasileira, para fazer essa espécie de, com toda modéstia, com essa espécie de pregação, não é? porque é fundamental. E veja, não fossem os conceitos constitucionais, nós não poderíamos fazer isso que nós estamos fazendo. Se não fosse também, convenhamos, essa ideia da conexão da responsabilidade fiscal com a social, nós estaríamos desprezando os vulneráveis. Eu dou aqui o exemplo do Bolsa Família. Bolsa Família é indispensável para o país, sem dúvida alguma, e nós o prestijamos. Tanto prestijamos que, ao longo do tempo, quando chegamos ao governo, há mais de dois anos, dois anos e meio, não se dava aumento para o Bolsa Família. Nós demos logo um aumento acima da inflação e, sequencialmente, demos um novo aumento, igualmente acima da inflação. Mas o Bolsa Família não pode ser apenas um programa, digamos assim, de natureza assistencial. Ele há de ser um passo, um momento, um instante para o progresso seguinte. nisso entra a educação, porque também para receber o Bolsa Família o aluno tem que estar sendo educado, sendo numa escola qualquer. Mas, além disso, o fato é que nós, na ideia da inclusão social, nós criamos um programa chamado Progredir, com apoio do Ministério da Educação, que visa precisamente a fazer com que os filhos dos bolsistas-família possam ser contratados por supermercados, empresas, bancos, etc., e a esta altura cerca de 250, 240, 250 mil jovens já foram contratados, porque isso significa inclusão, ele vai crescendo. O nosso ideal não é que daqui a 30 anos nós estejamos precisando do Bolsa Família. O nosso ideal é que daqui a 30 anos haja uma tal evolução, por meio da educação, naturalmente, que nós não precisamos, não venhamos a precisar mais dele. E agora, para a imprensa brasileira, eu digo, toma cuidado, eu não estou dizendo que para eliminar o Bolsa Família, estou dizendo que ele é fundamental, importantíssimo, até que um dia ele não seja mais necessário. Porque a gente diz isso, Temer prega o fim do Bolsa Família, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que ele, se durar 20 anos, que seja. O que é importante são políticas públicas, tais como estas, que estão comandadas pela educação, para inserir, para fazer a verdadeira inclusão social. Então, meus amigos, minhas amigas, eu quero mais uma vez cumprimentar o Rocieli, o Ricardo, enfim, quando eu falo dos dois, eu falo do público e do privado, e todos os técnicos da educação, pelos vários instantes que nós pudemos fazer solenidades aqui, enaltecedoras da atividade governamental em favor da educação brasileira. Mas, basicamente, nós fazemos isto porque a Constituição assim o determina. As políticas públicas são determinadas pela Constituição. E, por isso, eu quero, ao encerrar minhas palavras, pedir um aplauso de aniversário para a Constituição de 1988. Está encerrada esta cerimônia. Obrigada. Nós acompanhamos ao vivo, direto do Palácio do Planalto, aqui em Brasília, a cerimônia de anúncio de investimentos para o novo ensino médio. São 400 milhões de reais para o programa Dinheiro Direto na Escola. Foi apresentada também a avaliação de impacto do ensino médio em tempo integral, que será realizada para verificar a qualidade do ensino, o rendimento dos estudantes e a diminuição das desigualdades entre alunos. Durante a cerimônia, o presidente Michel Temer destacou que, os investimentos na educação mostram o compromisso do país em garantir direitos previstos na Constituição Federal. Ele lembrou que o texto completa 30 anos amanhã. Nós ficamos por aqui. Outras informações ao longo da nossa programação. Agora, na sequência, você acompanha uma entrevista exclusiva do presidente Michel Temer à jornalista Daniele Popov, da TVNBR. O presidente falou mais sobre os 30 anos da promulgação da Constituição Federal de 1988. Não saia daí, continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Um, Um, aqui está o Vibe Kiwi.